Pessoal, agora eu quero pedir pra reunir todo mundo, chama todo mundo aí, aí na frente da TV e principalmente as crianças. Sabe por quê? A Kelly Borges está ao vivo, ao lado de um personagem muito querido e ele tá chegando, é o Papai Noel. Kelly, boa tarde. Quando o Papai Noel aparece no Shopping Miller é porque realmente começou a temporada, que traz muita esperança pra todos nós e dessa vez a chegada é diferente. Tô vendo aí atrás de você já essa diferença pra esse ano, hein? Papai Noel vai sobrevoar os bairros de Joinville. Boa tarde. Olá, Sabrina. Muito boa tarde pra você, boa tarde pra todos que nos acompanham. Pois é, Papai Noel chegando é sinônimo não só de esperança, como também daquela fé de renovar os ânimos pro ano que vem. E aí, como você disse, quando ele chega é aquela magia que encanta assim de forma geral. Só que aí, Sabrina, todo mundo aqui em Joinville já tá acostumado, né, com aquela chegada tradicional dele. Mas esse ano de 2020 resigiu da gente tantas movimentações diferentes que o Papai Noel, é claro, ele é muito moderninho, ele não fez diferente não. Aqui, ó, ele chegou nesse helicóptero, a gente não conseguiu mostrar a chegada dele, mas a gente vai fazer o quê? É conversar com o Papai Noel porque ele foi apressado. Apressado porque ele disse pra mim que ele tá querendo saber quem é a meninada que já tá assim, ó, bem esse ano. E o que a meninada fez pra ficar bem esse ano, pra ganhar um presente, Papai Noel? Teve que usar máscara e álcool em gel, não foi? Com certeza. Agora, com essa pandemia, não tem outro jeito. É a máscara com cuidado de si próprio e também cuidado com os seus irmãos, pais, todos que cercam a sua vida. Então, o negócio é usar máscara mesmo, não tem outro jeito, ok? O Papai Noel tá sem, gente, vale a gente dizer, porque ele tá ali acompanhado da mamãe, Noel, ela tá de máscara, eu tô distanciada dele aqui, porque tadinho, né? Tá cansado, fez voo, aí ele já usa esse barbona, esse óculos, então a gente deu uma aliviadinha pra ele. Mas, só que ele me disse que ele tá ansioso, né? Como é que vai ser esse sobrevoo aí, esse tour por Joinville? É, nós estamos fazendo, vamos fazer esse voo por toda a cidade, os bairros, né? Como abertura do Natal do Shopping Miller, como sempre, né? Então, o negócio é ficar atento, a hora que passar, dar um chauzinho pro Papai Noel lá, né? Ou então, vai lá pro quintal e curta a passagem do Papai Noel. Afinal, ele vem só uma vez por ano, o senhor tava com saudade, né? Já, já, tava com saudade. 14 anos fazendo a alegria da meninada, eu vou chegar aqui um pouquinho mais próxima da Áurea, que é a superintendente do Shopping Miller. Áurea, o negócio é não deixar a tradição cair de lado, né? Deixar pra lá, a gente precisa mesmo renovar essa esperança. E o Papai Noel, é claro, é um presente do Balanço Geral e do Shopping Miller, ele não vai faltar na cidade de Joinville. De forma alguma, há muitos anos nós temos essa festa, a chegada do Papai Noel em Joinville, que a gente faz com carinho, com maior honra. E o desafio da pandemia nos exigiu bastante repensar as estratégias de todas as nossas ações, dos nossos eventos e uma forma de estar presente sempre com vocês. Então, nós criamos esse tour pelos céus de Joinville para que as pessoas possam, em segurança, em suas casas, com as suas famílias, curtirem essa magia, essa chegada do Papai Noel, trazendo muita esperança aí pro ano que vem e com total segurança também para o nosso bom velhinho, que é tão querido e sempre parceiro, como você falou, moderno, topa tudo e ele vai fazer esse sobrevoo na cidade de Joinville, tenho certeza da nossa parte, vai ser muito emocionante. Eu espero que vocês também vivam essa emoção. Feliz Natal, boas festas de final do ano, que o Miller deseja a todos vocês. Agora, de decoração aqui mesmo para a gente sentir aquele clima do Natal, só está o Papai Noel vestido ali, ainda bem que hoje não está tão calor, porque aí ele está tranquilinho. Mas só que o shopping, né, Áurea, ele já está todo decorado, né? Está bem bonito, inclusive. Sim, nós temos uma decoração que é o Natal das Estrelas com a árvore suspensa. A gente convida todos vocês para se programarem a conhecer a nossa decoração. Tem a campanha solidária também, esse ano beneficiando o Hospital Infantil de Joinville. Então tem três formas de vocês colaborarem. Acontece ainda mais uma campanha paralela, que é o Garimpo Solidário. E fica o nosso convite, vai ter também campanha promocional. A gente vai fazer tudo com total segurança para vocês, para que a gente possa realmente se confraternizar nesse Natal e viver esse espírito do Natal 2020. Muitíssimo obrigada. Olha, vou dar um tempinho para vocês, hein? Vamos fazer uma contagem regressiva aqui. Papai Noel já tinha andado de helicóptero ou não? Passou medinho hoje? Como é que foi? Sim, não, não, não. Foi tranquilo. É, porque antigamente era na trena, né? No treno ali, quer dizer... O primeiro voo foi um pouquinho difícil, mas agora já está mais calejado. Vale, né? Deixar a meninada feliz? Já, já, já. Opa, com certeza. Então faz o convite aí. Vamos fazer a contagem regressiva, então. Duas horas e meia, mais ou menos, de voo, sobrevoando a cidade de Joinville. Vamos dar tempo para a meninada sair para o lado de fora, não é isso? Isso, isso. Corram lá no quintal, né? Acendem para o Papai Noel e curtam o Papai Noel, tá bom? E fiquem tranquilos. Curtam o Natal, que é em família. Isso é que é importante. Jesus nasceu para todos os homens. Então aproveite esse momento para vocês curtirem o Natal. Façam as orações e peçam pela saúde de todos, inclusive do Papai e da Mamãe Noel também. Tá ok? Muitíssimo obrigada, Papai Noel. Seja muito bem-vindo a Joinville. Eu queria aquele ho, ho, ho. Eu gosto tanto? Não tem problema. Vamos curtir juntos. Ho, ho, ho! Feliz Natal! É isso aí, Sabrina. É com você no estúdio e a meninada agora, ó. A gente dá aquela liberada, né? Pode ir para a janela para ver o Papai Noel no céu de Joinville.